O início das audiências do processo que acusa o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de receber reformas, um sítio em Atibaia, está marcado para fevereiro de 2018. Segundo o Ministério Público, lhe recebeu propina em seis contratos firmados entre Petrobras, Odebrecht e OAS. Lula nega as acusações. O Tribunal Regional Federal aumentou de 10 para 24 anos a pena de prisão de João Vacari Neto. A condenação do ex-tesoureiro do PT e de outros 5 réus na Lava Jato foi por corrupção passiva em primeira instância. A consulta ao sexto lote de restituição do imposto de renda pode ser feita a partir de amanhã. O crédito bancário para quase 2,5 milhões de contribuintes vai ser depositado no dia 16. A seguir, a Polícia Militar de Santos começa a arrecadar as tradicionais sacolinhas de Natal. Saiba como participar em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho